De volta com o nosso Você Bonita, porque hoje o programa está espetacular e eu quero a sua participação. Tanto na votação aí da receita que vai ser feita daqui a pouquinho ao vivo, mas também com perguntas muito legais para a gente ter essa troca nesse quadro que é quinzenal e é um sucesso. Sabor e saúde! Com eles, nosso nutrólogo queridíssimo Dr. Roberto Navarro. Estamos juntos. Obrigado, Carolzinha. E nossa Nutri-Chefe, Malu Lobo, bem-vinda. Minha amiga que já chegou animada dançando, o negócio está bom demais aqui. Agora, essa animação toda, vamos dizer assim, que é muito legal, é contagiante, mas a gente sabe que tem muita gente nesse momento que está num momento muito sensível. A gente fala até, Dr. Roberto, vamos falar como humanidade, depois de ter passado por uma pandemia, uma coisa que eu acho que a gente já está num ritmo frenético e ainda houve algo sério, grave, pontual. Então, minha pergunta até para dar esse start quando a gente vai falar aqui de saúde mental e do que a gente precisa. De fato, Dr. Roberto, a falta de nutrientes é a primeira coisa que vai causar esse desequilíbrio, essa cascata para que a gente tenha uma saúde comprometida nessa questão? Sem dúvida, Carol. E não tem como, até porque para o cérebro, o cérebro como órgão, né? Ele produz substâncias chamadas de neurotransmissores que vão ser responsáveis por várias ações, pelo teu humor, pelo teu sono, pela sensação de bem-estar. E esses neurotransmissores dependem de nutrientes, isso é fato. Então, se você não suprir a necessidade que o cérebro tem de captar esses nutrientes para chegar até o cérebro e produzir os neurotransmissores, a gente vai ter problema. Isso é um fato. E o outro fato são alimentos ruins, nós vamos falar de padrão alimentar inadequado, alterando também a produção desses neurotransmissores. Entendi. Levando a um quadro que a gente hoje estuda muito, que é a inflamação crônica subclínica, e isso pode chegar até os nossos neurônios. O neurônio... E não estou falando daquela inflamação de uma doença infecciosa, não, tá, gente? Não estou falando de meningite, não. Estou falando de substâncias que circunam no nosso corpo e que os alimentos, o padrão alimentar inadequado vai aumentá-los e isso vai trazer grande consequência, Carol. E não tem como negar. Um estudo publicado recente, Carol, em 2022, associando, por exemplo, o uso de ultraprocessados, né, frequentemente, com o maior quadro de depressão e ansiedade. Então a gente tem, sim, alimentos que influenciam na saúde cerebral e o mental, o emocional, que é essa relação que a gente tem de prazer quando come, né, essa coisa lúdica de eu quero comer para desestressar, aquele alimento conforto, né. Na pandemia a gente viu todo mundo em casa achando que ia ter uma alimentação até melhor, agora vou fazer a minha comidinha, mas e o estresse? E o estresse, né, dormindo mal, ansiedade, trabalhando excessivamente, fazendo mais horas, né, e isso impactou em maior, sim, quadro de depressão e ansiedade durante a pandemia. Independente da pandemia, a gente continua tendo, infelizmente, uma correlação direta de má alimentação com maior quadro de transtornos emocionais, sem sombra de dúvida. Então, você pode estar fazendo tudo certo, ingerindo os nutrientes, fazendo uma dieta até equilibrada e saudável, no entanto, não basta. É necessário, então, retirar alguns alimentos que o Dr. Roberto vai contar daqui a pouquinho, para que tudo funcione, né, de uma forma correta. Maluzinha, você quer dizer alguma coisa nesse início? Ou a gente já começa, pode ir? Não, pode começar, não tem problema. As receitas que eu escolhi hoje para fazer, né, com o Roberto, todas estão ligadas aos alimentos que ele vai falar. Então, quem está em casa, já manda lá para escolher a receita de hoje. Ai, meu Deus! Torta de ricota ou aquele pavê de maracujá, nossa, com farofinha, sem açúcar, hein? Vamos lá, Dr. Roberto, é com você. Você montou aqui uma verdadeira aula, né? E não é fácil, Carol, porque é um tema muito complexo. Não falar de cérebro, de neurotransmissores, são muitos neurotransmissores que influenciam nas nossas emoções, na inteligência, no sono, no humor, na sensação de bem-estar. Então, eu resumi só alguns, tá, Carol? Para a gente poder entender onde os alimentos vão entrar aí, influenciando. Então, o que eu coloquei aqui, né? A imagem do nosso cérebro, né? Mostrando ele aqui. E do lado eu coloquei alguns neurotransmissores, tá? Alguns, Carol, são excitatórios. O que são os neurotransmissores excitatórios? São os responsáveis para a gente acordar, para você ter vigor, ficar atento ao ambiente, ter uma sensação de bem-estar, ficar alerta, né? Entender o perigo. Então, são os excitatórios. Eu trouxe só alguns aqui, tá? Que é a dopamina, o glutamato e a noradrenalina. Nós já vamos falar a correlação deles com o alimento. E produzimos também neurotransmissores. Do outro lado eu coloquei os chamados inibitórios, tá? Que são aqueles que são os freios. São aqueles que vão fazer a gente ficar mais calmo, relaxar, ter um sono preservado, ter uma sensação de controle do ambiente, que eu não estou tendo nenhum perigo. Então, a gente tem que produzir os dois em equilíbrio, Carol. A gente tem que produzir os excitatórios e os inibitórios em quantidades iguais. Primeiro ponto aqui, tá? Para que eles sejam produzidos, precisamos de nutrientes, tá? E nós vamos falar já de cara que tem um nutriente-chave na produção de um neurotransmissor chamado serotonina. Por que a serotonina eu deixei aqui nem no excitatório, nem no inibitório? Porque ela pode jogar nos dois times. Tem momentos em que a serotonina é excitatória e tem momentos em que a serotonina é inibitória. Então, ela é uma literal controladora dessa gangorrinha, né? E a serotonina, ela é responsável pelo humor, pelo bem-estar, pela sensação de prazer, né? Existe um nutriente-chave na produção, Carol, desse tal serotonina, que é um aminoácido encontrado em alimentos, tá? Chama triptofano. Tá aqui o triptofano, tá? Só que vamos lá, Carol, agora que coisinha maluca que vai começar a acontecer. Para esse triptofano que nós comemos chegar no cérebro para produzir serotonina, ela tem que ser absorvida no intestino, certo? O intestino é o nosso primeiro, é o nosso segundo cérebro, né? E por que eu trouxe o intestino aqui? O que a gente vê hoje? Uma correlação de alimentos ultraprocessados. O alimento ultraprocessado é aquele rico em corantes, conservantes e muitos aditivos, né? Os embutidos, né? Os embutidos, né? O uso frequente de antibióticos, anti-inflamatórios, a gente pode levar um quadro chamado desbiose, Carol. A gente já falou isso muitas vezes. Quando você gera um quadro de desbiose, você altera o sistema imunológico do aparelho digestivo. Muitos anticorpos que estão aqui no intestino começam a interpretar algumas substâncias produzidas por bactérias ruins. A desbiose é quando a microbiota se desorganiza, Carol. E ali passa a haver uma produção de substâncias chamadas lipopolisacárides encontradas na carapaça, né? Na estrutura externa das bactérias. Elas passam a ser absorvidas, o sistema imunológico interpreta como invasor e fala, Ah, ah, aqui você não entra. E vem com uma resposta chamada inflamatória. Essa resposta inflamatória que começa no intestino já começa a causar qual prejuízo, Carol? Sabia que o triptofano, ele é utilizado por partes do corpo, fígado, por exemplo, o próprio cérebro, para produzir substâncias anti-inflamatórias. O triptofano, ele é usado, ele é metabolizado por uma enzima, que leva ele a um ácido chamado quinulinênico ou quinurínico. É uma substância anti-inflamatória. Onde eu quero chegar? Começou com a resposta inflamatória por desbiose no intestino, boa parte do triptofano vai ser desviado para a produção dessa substância anti-inflamatória. Mas peraí, eu preciso de triptofano lá do meu cérebro. E detalhe, Carol, 90% do triptofano é utilizado, é produzido, utilizado pelo próprio intestino. Aqui no cérebro só chega 5 a 10% do triptofano que a gente come. Caramba, já estou usando triptofano desviado como anti-inflamatório. Então vai chegar menos triptofano no cérebro. Se eu tenho menos triptofano no cérebro, eu vou ter uma produção menor de serotonina. Aí já começa o perigo. Se eu produzo menos serotonina, eu vou ficando de mau humor, vou ficando ansioso, posso alterar meu sono. Olha que cascata. Ah, eu estou ficando meio estranho, estou ficando meio cansado. Então vamos tomar café para ficar feliz? Aí você vai e começa a tomar muito café, tá? O que o café faz? Concorre essa tal adenosina que está aqui, é um neurotransmissor, na verdade é um nucleotídeo. Não vou ficar falando palavra chata não, gente. É uma substância, tá? Que tem efeito inibitório. O que a adenosina faz? Ela freia o cérebro, dá a sensação de relaxamento. Ela descansa o cérebro. A cafeína concorre com a adenosina. Evita que a adenosina dê essa sensação de relaxamento no cérebro. Você fica, uau, ligadão. Tá, mas peraí. Eu adoro. Se essa cafeína em excesso começar a te deixar muito excitado, você vai começar a ter um sono ruim. E você vai começar a viciar o cérebro nessa sensação de que você tem que ficar em ápia. Aí você começa a ter uma dependência da cafeína. O que também pode trazer problemas de transtornos emocionais, né? Isso porque a gente tá aqui no intestino, tá, gente? Pra jogar a linha na fogueira, tem um outro eixo. Isso porque a gente ainda tá numa coisa até, se a gente for pensar, simples, né? Porta de entrada. Uma parte simples aí dessa cascata que tudo vai fazendo relação. Vou lá e já volto. Daqui a pouquinho tem perguntinhas do público. Agora já perguntinha. Porque aqui assim, ó, postou lá, já entra pergunta. Porque o povo adora vocês. Cris, obrigado. Um beijo. Como diminuir o vício do nosso corpo em relação aos alimentos que... Como é que é? Que nós são mais prazerosos. Ou seja, açúcar e gordura, não é, Cris? Vamos falar daqui a pouquinho. Segura que o Dr. Roberto... Ah, deixamos esta perguntinha na tela. Dr. Roberto e Malu vão responder. Cris, obrigada. Como diminuir o vício do nosso corpo em relação aos alimentos que nos são mais prazerosos? Ou seja, resumindo, açúcar e gordura. É, porque a indústria alimentícia descobriu, já fez estudos há décadas atrás, o que estimula serotonina e dopamina, que é o neurotransmissor que dá a sensação de êxtase, de muita euforia. E é o açúcar e a gordura, realmente. Ninguém mata com baixo stress com brócolis, nem com alface. Vai pro açúcar e vai pra gordura. Então, primeira coisa, que nem parar de fumar, você tem que ir fazendo uma retirada gradativa. Ninguém libera. Ah, eu nunca mais vou comer açúcar, nunca mais vou comer gordura, eu acho improvável. Mas você tem que se expor cada vez menos. E ter, sim, que trabalhar com porta de entrada, manter o intestino saudável, nós vamos falar como isso é possível. Ingerir nutrientes que estimulam a dopamina e a serotonina, mas nutrientes naturais que estão nos alimentos. Então, a gente precisa de tirosina pra produzir dopamina. A tirosina é encontrada em vários alimentos. O abacaxe tem tirosina, é um aminoácido, encontrado em peixes. Então, peraí, eu não vou buscar minha dopamina só no açúcar, né? Então, você quer produzir serotonina e gira mais triptofano. Então, mantenha as vitaminas do grupo B, Carol, todas elas, né? Mas principalmente a vitamina B2, que é a riboflavina, a vitamina B3, que é a niacinamida, a vitamina B6, que é a piridoxina, ácido fólico, vitamina B12, magnésio. Todos esses nutrientes são fundamentais pro equilíbrio dos neurotransmissores. Por exemplo, o magnésio, tá aqui, nós vamos falar onde ele está, tá? Ele evita o excesso de entrada de um neurotransmissor chamado glutamato, que é excitatório. O excesso de glutamato no cérebro é terrível, você vai ficar com enxaqueca, você vai ficar com irritabilidade. O magnésio, ele evita que esse glutamato seja estimulado muito no nosso cérebro. Por isso que o magnésio relaxa, diminui a sensação, pode fazer você dormir melhor. Não tô falando como remédio, tá, gente? Tô falando como alimentação. Então, dica, porta de entrada, fibra, pra poder ter alimentos probióticos, kefir, pra ter uma microbiota saudável, você já começa a organizar por aí. E depois vai trocando, troca as inteligentes, a gente fala tanto isso. Troca o açúcar por uma fruta mais doce, depois você vai diminuindo a quantidade dessa fruta excessivamente doce, mas você tá pelo menos com um alimento mais saudável do que o açúcar refinado, do que o alimento ultraprocessado. Então, é meio que abstinência. Vai aos pouquinhos que você consegue melhorar muito. Malu, bora contar desses alimentos, então, mostrar a mesa que você trouxe, nossa nutri-chefe maravilhosa de gato. Então, tem que trabalhar o paladar também, né, Roberto? O paladar das pessoas hoje tá muito alto, né? E as pessoas estão usando muito o alimento como alimento conforto, né? Então, assim, tá tudo errado na minha vida, então só me resta comer. Então, a gente tem que entender também esse lado mais lúdico da nossa vida, ter atividade física. Atividade física é fundamental pra saúde, né? E o Roberto trouxe aí várias fotos, né, Roberto? Vários. A todos os nutrientes que eu falei, Carol, estão aqui nesses alimentos. Tá tudo aqui, então tem. Tem semente de chia, ômega 3, tem o triptofano aqui na semente de abóbora, o cacau em pó, né? Tão importante, gente. Antioxidante, rico em magnésio. Número 1 aí, né, das especiarias, né? Então, você tá com vontade de comer alguma coisa mais doce, a gente fala tanto substituição inteligente. Cacau em pó é uma ótima opção pra você ter em casa. Aquela hora que você tá com vontade de comer uma coisinha mais docinha, com chocolate. Aí que tem a lentilha. A lentilha, rico em magnésio, triptofano, gergelim. Aveia. Aveia. Aí tá em focos, né? Tão simples, né, gente? Tão simples. Tudo ali, né? Feijão preto, abacaxi, banana também, fontes de triptofano. Triptofano. O abacaxi também tem uma singularidade, né? O abacaxi ajuda a estimular um pouco a melatonina, que é o hormônio do sono. Então, tem uma fatia de abacaxi depois do jantar, se você comer uma carne, que a digestão precisa de uma ajuda, né? Aí um abacaxizinho pra produzir mais melatonina. A própria banana também. Que bom, chá da casca também, né? Abacate, né? Rico em glutationa, antioxidante. Feijão preto tem ácido fólico. Eu falei do ácido fólico aqui, que é fundamental. Chazinho pra acalmar, Malu. Qual chazinho pode acalmar? Ciclora, melissa, qualquer chá desse, também chá de casca de abacaxi, né? Também incrível pra você, pra tua saúde. As oleaginosas, né? Ali, iogurte? O iogurte. Probiótico, Carol. Probiótico. Pensando pela questão dos problemas. Também tem triptofano, né? Triptofano. E as pessoas falam de dieta anti-inflamatória, Carol. Tem um estudo que mostrou que o iogurte natural, por ter probiótico, tá? Entenda que o leite, muita gente não gosta do leite. Ok, tem, né? Que nem glúten, leite é muitas vezes demonizado. Tá, mas o leite, quando passa pela fermentação e vira um iogurte, ele muda a característica até das suas proteínas e se enriquece de probiótico. Esse estudo que mostrou que quem ingeria mais iogurte, natural, sem açúcar, sem corante, tinha menos marcador inflamatório. Então, a gente quer desinflamar o cérebro. Então, a gente precisa de probiótico. O kefir deveria estar aqui também. E a saúde tá no prato, né? A saúde tá na mesa. A gente não pode esquecer, né? Só suplemento, gente. As pessoas estão muito ligadas em suplemento. Claro que são importantes, bem indicados. Principalmente, a gente vê, né? Que às vezes você precisa de uma dosagem maior. Mas você tem tudo na mesa. É saber preparar, é saber ter uma variedade. Porque as pessoas também estão muito monótonas nas suas escolhas. Comem dois, três alimentos o tempo todo. A gente tem que ter um pouco de diversidade. O modo de preparo que vai influenciar, né, Roberta? Que já, já você vai nos ensinar. E as trocas. Eu vou colocar mais perguntinhas do público. Mas o que chama atenção também, gente, eu acho que vale a pena a gente comentar aqui. A gente tá falando sempre em comportamento, né? Uma questão, claro, toda... Total. Uma cascata que acontece, que é fisiológica, né? Com os nutrientes ou a falta deles. Mas a gente tá falando também de comportamento. E eu, assim, observo que as pessoas estão deixando de lado a disciplina. Nós somos adultos. Tem coisa que é... Ah, não, mas meu corpo tá pedindo. Deus nosso, tô com muita vontade. Mas tem momentos que a gente tem que ter disciplina. E é assim. Assim como a gente tem disciplina no nosso trabalho, a gente tem disciplina na educação de filhos e coisas que parecem nos exigir, né? Muito. A gente tem que ter disciplina nas nossas escolhas pessoais que nós mandamos. Eu acho que a questão da alimentação, então quando a Cris pergunta como é que a gente faz pra não querer... Não querer comer não vai acontecer porque é muito gostoso. Sim. Então, né? Você concorda, Roberto? Mas às vezes a gente tem que ter força de vontade. É que eu mereço, né, Carol? Porque a vida da pessoa... Porque, assim, quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, né? Você tá já naquele nível de estresse, ela não faz atividade física. Você não tem uma liberação de hormônios, ela não tá comendo direito. Então, a data tá super alta. Mas biose. Quer dizer, exato. Então, quer dizer, uma coisa vai levando à outra. Então, o que acontece? Tem uma hora na sua vida que realmente é isso, Carol. Você vai ter que dar um stop, você vai ter que dar uma parada e falar, gente, deixa eu voltar pra vida. E aí, sim, você vai trabalhar a paladar, vai começar, não é, Roberto? Sim. A colocar os alimentos, começar... Gente, cozinhar é um ato de amor próprio. Porque você tem que preparar alguns alimentos seus. Não dá pra você terceirizar a sua alimentação. Sem dúvida. Sabe? Só alimentos prontos, ultraprocessados. É fácil, é conveniente, mas não é saudável. Então, você precisa fazer escolhas realmente, né? Exceção. Vou botar perguntinha já, porque tem um monte, né, Glaucio? Mas a gente tem que botar tudo aqui no nosso pacote pra todo mundo ir se identificando. O Gu, claro, mais uma vez, querido, um beijo pra você. Existem alguns alimentos e nutrientes específicos que sejam capazes de impactar de forma positiva na nossa saúde mental? Que todas as pessoas possam fazer uso e, assim, nos ajudar a manter as doenças mentais o mais longe possível. Exato. Todos esses que eu citei, vamos citar mais uma vez. Olha, ômega 3 é fundamental pra saúde do neurônio. Vamos pensar, sim, a saúde cerebral, né? E vem a saúde mental junto. Alimentos ricos em vitaminas do complexo B, isso que a gente mostrou aqui. Os compostos bioativos dos alimentos, que não são classificados nem como minerais, nem como vitaminas. Presente nas especiarias, curcuminha, analicina, resveratrol, o cacau em pó. As especiarias têm um alto poder neuroprotetor. A gente precisa não deixar o cérebro ficar com uma inflamação crônica, não podemos deixar o cérebro oxidar muito rápido. Isso tá ligado a doenças degenerativas, além de ansiedade, depressão, de dificuldade de concentração. Então, é uma alimentação do padrão mediterrâneo, é a mais recomendada pela ciência. Rica em legumes, verduras, cereais integrais, não se come tanta carne vermelha, não se ingere açúcar, não se ingere ultraprocessados. Então, a gente tem, sim, como uma alimentação saudável, evitando refinados, excessos de ultraprocessados. Rica em ômega 3, vitaminas do grupo B, magnésio, triptofano. Eu acho que isso aí já te dá bastante subsídio. Cuide bem alimentos probióticos, kefir, kombucha, um iogurte natural. Só isso, regular seu estresse, dormir melhor, fazer exercício físico prazeroso, ter amigos, fazer boas leituras e ter atividades lúdicas. Tá aí, o seu cérebro precisa disso. É isso. Tem mais perguntinhas, olha lá, aproveitem, estamos ao vivo. Ai, obrigada, um beijo. Eu não tenho o costume de comer produtos ultraprocessados, mas o meu intestino é muito lento. O que fazer? Ah, e tem outras causas, não são só, né? Você pode estar comendo pouca fibra. Será que a sua hidratação tá boa? Eu acho que aí a Malu tá aí mostrando um monte de receita cheia de fibra. A gente sempre preocupa muito com fibra, né? Hidratação também, tá? E sedentarismo, o intestino fica preso. E às vezes, movimentos lentos por alguns remédios que você usa, às vezes tendências genéticas. Então a gente tem que dar uma olhada nesse geral aí. Mas nem sempre o ultraprocessado é o culpado. Doutor Roberto e Malu, só pra a gente fechar essa parte, eu acho que as pessoas também têm muita dúvida quando a gente fala do consumo das fibras, da quantidade por dia que a gente tem que ter mais ou menos, né? Pra ter uma ideia. Então quando a gente fala da aveia ou quando a gente fala de um prato cheio de salada. Então, se a gente comesse uma salada no almoço, salada no jantar, essas fibras a gente consegue garantir. E essa é uma outra fibra, né? Pensando na aveia, quantas colheres Malu por dia já teria aí? É muito individual, né? Depende da quantidade de energia do paciente, do dia a dia dele, né? Da prática do dia a dia dele e tal. Mas em geral são 25 gramas, né Roberto? 25, em média gramas. Isso pra traduzir em volume, Carol. Eu diria que duas saladas bacanas no almoço e no jantar. E o próprio feijão tem fibra, o arroz integral tem fibra, que pode estar no seu prato. Pode usar o psyllium também. A aveia, eu como todo dia, duas colheres de sopa rasa de aveia no café da manhã. Farelo de aveia. Farelo de aveia tem beta-glucana que ajuda na microbiota, inclusive na imunidade. E pronto, eu acho que isso já dá. Mas se você for todas as refeções, você melhora inclusive a saciedade. Você começa a comer pouco, né? Porque quando você coloca mais fibras, você tem uma saciedade melhor, né? Então, vou deixar um tempinho pra mandarem mais perguntas no arroba você bonita tv. Vai lá que ainda dá tempo, tem uns minutinhos ainda pra você votar ou na torta ou no docinho, né? No pavê de maracujá. Eu não sei quem tá ganhando, que a Glaucia não deu spoiler aqui pra mim. Volto já pra gente revelar. Ô delícia! Quem será, hein? Qual receita? Qual que você votou? Vamos revelar quem ganhou? Ai, ai, ai. Vamos ver? Olha lá. Ih, a torta proteica de ricota! Bom, a gente fica feliz. Eu mais ainda, gente, porque eu que vou experimentar. Tava doida pra comer essa torta, olha lá. Torta proteica de ricota com 62%. Ficou bem próximo, viu? Porque essa outra receita de pavê de maracujá também tá bonita, tá? Tá perfumada. Mas eu vou fazer o seguinte. Nós vamos pras dicas, doutor Roberto e Malu. E na volta, a gente continua tirando as dúvidas, continua com perguntinhas do público. Vamos falar de atividade física, que também pode ajudar aqui. E vamos pra torta proteica, tá vendo? Ô segunda maravilhosa! Não sai daí que eu tô te esperando. De volta com o nosso Você Bonita. Olha eles aí, doutor Roberto e Malu. Vamos lá, que tem muita pergunta bacana. A gente vai colocar perguntinhas do público. Então, quem quiser mandar, dá tempo no arroba você bonita TV. Eu falo com eles, o programa tá passando depressa demais. Olha o reloginho ali, doutor Roberto. Como é que pode? Nem, nem, eu não vejo o tempo passar. Parece que mal começou. Porque tanto ensinamento, tanta coisa boa, tanta informação de qualidade, que o tempo voa. Então, bora pra nossa receita. Vamos! Porque a torta proteica ganhou! E vocês vão ver que é tudo que tem em casa, tudo que vocês têm, fáceis, são coisas que não são caras, tá? E que tava na pauta dele. Comer bem, de maneira saudável, é muito mais fácil, né? É verdade. Se você quer falar sobre os ingredientes, eu posso começar a colocar. Pode começar daqui a pouquinho, doutor Roberto. Bom, eu vou começar, eu tô aqui com uma xícara de semente de abóbora, tá? A verde. Ela vai ao forno, depois dessa crosta que eu vou assá-la. Mas quem for consumir a semente de abóbora crua, gente, tem que lembrar em segurança alimentar. Colocar 15 minutinhos no forno pra poder matar micotoxinas, tá? Depois espera esfriar e usa. Essa a gente não vai fazer isso porque eu vou assar essa crosta. Então eu tenho a semente de abóbora, né, Roberto? Tenho aqui o farelo de aveia, tá? Ai, que massa legal. Pra dar sabor e ficar bem gostosa essa massa, porque assim, gente, é saudável, mas tem que ter sabor, tem que ser gostosa. Eu tô colocando cebola desidratada, tá? Que dá um baita sabor. Então cebolinha desidratada. Quem não tiver, gente, é opcional, tá? Mas pode pôr alho também, quem quiser. Vou jogar aqui um pouquinho de sal. A pimenta também, ela é opcional. Ops, ao contrário. Ó, um pouquinho de pimenta do reino, tá? E eu vou bater essa crosta. Por que que eu vou batê-la na hora? Porque a farinha, tudo que tem as oleaginosas, as sementes, ela tem muita gordura. Ah, tá. Tudo que tem muita gordura, a gente acaba oxidando. Então pra que você tenha um alimento preservado integralmente, então a gente vai deixar pra triturar na hora só, tá? E não vai ovo, né? Não, essa crosta... Ah, vai a água. Vai a água. Opa! Carol, sempre me salvando. Ó, vão cinco colheres de sopa de água. A Carol já fez um curso de como salvar a Malu, em três capítulos. Tem que ter uma liga. Então não tem ovo, é vegana, mas tem água. Tem água, gente. Cinco colheres de sopa de água. Vou bater. E sobe o som. Dá pra substituir quando a gente fala das sementes, então? Sim, pode ser semente de girassol, só que a gente tá falando de triptofano, né, Roberto? A semente, de modo geral, tem, mas a semente de abóbora tem magnésio, tem vitaminas do grupo B, tem vitamina E, que é antioxidante, então a gente escolheu ela por isso. Mas poderia ser outra, sim, sem problema. Ó, e aí o que que acontece? Essa é a minha crosta, vou colocar aqui. Ui! Opa! Que massa legal, hein, Malu? Gostou? Ela é, Carol, e ela é muito saborosa, gente, tá? E aí em casa você vai bater ela direitinho, vai dar uma triturada, tá? E aí a gente vai moldar ela aqui no final, tá bom? Certo. E ela é equilibrada, porque tem a parte da gordura, que é uma gordura maravilhosa. Essa é a gordura que a gente deveria realmente consumir, né, doutora? Exatamente, Carol. E aí vai ter a proteína, daqui a pouquinho vocês vão ver o recheio, então ela fica toda equilibrada pra uma refeição, né? Pra mostrar que nem sempre a gente precisa usar os mesmos alimentos, né? Que as pessoas são muito acostumadas a usar sempre as mesmas coisas, né? E não há necessidade, né? Quer dizer, você não precisa de todas as suas receitas, tem que ter farinha de trigo, né? Ou farinhas refinadas, né? Você vê que aqui não, a gente tá usando farelo de aveia, tá usando uma semente, vai ficar com um sabor super diferenciado. Ó, e aí aqui, ó, gente, simples, ó, Carolzinha. Eu vou, ó, só amassando. Ela fica com uma liga bem boa, tá? Vai ficar linda, né? Fica. Vou aproveitar pra colocar uma perguntinha do público, enquanto a Malu vai deixando ali a massinha bem linda pra gente seguir pro recheio. Olha lá quem escreveu pra gente na tela. Tiago, obrigada, um beijo. Por que comer antes de dormir dá insônia e almoçar dá sono? Injusto isso, né? Ai, sensacional. Depende do que comer, né? Vamos pensar isso. A questão do almoço, dependendo da quantidade que você come, o alimento chega bem ácido lá no, né? Depois que passou pelo estômago, a gente produz ácido clorídrico, que é extremamente ácido. Aí o alimento chega lá, o bolo alimentar já parcialmente gerido, chega no intestino. Se ficar muito ácido, muito tempo ali, não tem como absorver alguns nutrientes. Aí o que o pâncreas faz e um pouquinho da bile do fígado, mas especialmente o pâncreas? Joga lá bicarbonato, joga amilase e ela dá uma alcalinizada, tá? Essa, esses substâncias alcalinizantes do suco digestivo lá do pâncreas, caem no sangue e começam a circular. A gente chama de onda alcalina pós-prandial, depois da refeição. Isso dá aquela famosa chapadinha, aquele bodezinho. Você fala, ai meu Deus, por isso que alguns países fazem a cesta, né? Eu ia te perguntar a respeito disso. Isso, pra poder justamente a gente dar uma acalmadinha e dar uma descansadinha pra depois tocar o barco. E depende do que vai comer antes de dormir. Você vai comer um alimento rico em cafeína, vai tomar café antes de dormir? Vai ingerir alimento que é excitatório? Não, não é legal. Torna a digestão muito lenta, né? Então você tem que ter a digestão. Durante a noite a gente tem que estar com o processo digestório mais tranquilo, né? Não pode comer nada pesado. Porque tá ali muito pesado, então depende do que você come, assim, um chazinho, né? Depois do jantar, depende, não vai ser um chá verde porque senão vai te excitar. Então tem que ser um chazinho de camomila, né? Um chazinho de passiflora, até uma bananazinha, um maracujá, um abacate, não muito porque tem muita gordura, né? Mas dá pra gente colocar, e eu falei aqui na pauta, você estava assistindo, você viu quais alimentos tem triptofano que ajuda a produzir até, não só serotonina, como melatonina. Então não pode comer muito. Mas você é a favor pra quem, claro, pode ter esse descanso após a refeição? Pode ser algo que vai contribuir quando a gente pensa mesmo num descanso na cascata hormonal, fazer bem? A maioria dos estudos coloca como um benéfico, mas não passando de mais de meia hora. Ah, entendi. Porque se você dormir mais do que isso, aí você vai acordar irritado, vai atrapalhar toda a tua tarde. Perfeito. Mas a sexta é até 20 minutinhos, meia hora no máximo, né? Isso parece trazer uma melhora de concentração ao longo da tarde. Ai, eu não consigo fazer isso porque aí eu chuto todo o balde. Não consigo mais levantar. Iberna, Iberna, né, Malu? Vou colocar a perguntinha do público que escreveu pra gente, olha lá. Gente, tá bom demais esse programa, hein? Silvana, obrigada, um beijo pra você. Quais alimentos devo excluir nas crises de ansiedade? Vamos falar já já. Vamos lá que a gente deixou perguntinha, quem escreveu pra gente, a Silvana, que pergunta quais alimentos devo excluir nas crises de ansiedade? Então, vamos lá. Lembra que eu falei que tem uns excitatórios, neurotransmissores, glutamato, dopamina, né? Então, primeiro, a cafeína não rola. Porque a cafeína, ela vai diminuir a ação da tal da adenosina, que seria um calmante natural do cérebro. Então, você vai ficar mais irritado, mais com excitabilidade. É. Alimentos que são muito termogênicos, né? Então, uma pimenta, por exemplo, né? Uma pimentinha vermelha antes de dormir, eu acho que não rola. Você vai ficar mais ligadinho. Um chá verde, que tem também, né? Um pouquinho de excitatória, de substância que estimula a neurotransmissora excitatória. Então, agora um chá, camomila, que eu falei, né? Melícia, não um chá verde, por exemplo. Passiflora. Alecrim também é bom. Também. E o açúcar, gente, o açúcar, ele dá aquela sensação inicial de bem-estar. Você fala, nossa, como foi bom ter comido essa cambada de açúcar aqui. Vai liberar muita insulina. A insulina vai fazer essa glicose ser jogada muito rápido pra dentro das células. Você vai ter uma hipoglicemia logo na frente. Quando a gente libera muita insulina, ela faz o açúcar baixar rápido no sangue. Só que você vai ter uma hipoglicemia reativa. Muitas pessoas ficam com taquicardia, com mal-estar, tontura, porque não conseguem metabolizar com facilidade a glicose. E liberam muita insulina. Então, tem que tomar cuidado com açúcar também, tá? Eu evitaria. Tá aí. Vamos pro recheio dessa ricota? Receita boa, fácil, gente. Gostosa. Custo baixo também, né? É, exato. Bom, aí é aqui que eu tô usando. Ricota. Tá? Vocês têm a medidinha aí, gente. Ó, não precisei nem limpar o meu processador, porque você vai usar. Então, aquela receita que não precisa ficar lavando um monte de coisa, tá? Boa. Então, eu tenho aqui a minha ricota. É, porque tem gente que não cozinha porque tem preguiça da louça, né? Então, aqui a gente já faz tudo de uma vez só. Tenho aqui iogurte, tá? Que vai dar uma liga. Isso. Fala, mas, Malu, eu queria fazer uma receita vegana e tal. Você poderia usar, por exemplo, aqui, o tofu, tá? O tofu, você poderia usar no lugar da ricota. Você poderia usar no lugar do iogurte. Você pode usar um creme de, por exemplo, de inhame. Ou de, hoje tem iogurte também de coco. Tô usando um pouquinho de parmesão aqui, só pra dar um gostinho, tá? E eu vou acertar, gente, essa massa com um pouquinho de leite, tá? Que poderia também ser leite vegetal. Então, tudo eu posso trocar. No lugar, por exemplo, do parmesão, pra quem quiser fazer uma receita vegana, pode usar a levedura nutricional, tá? Que dá esse sabor de queijo. Boa. Ótimo. Ó, vamos lá. Gente, tudo dá, tá? Tudo a gente consegue. Uma pitadinha só de sal pra poder trazer o sabor. Porque o sal é o realçador de sabor. Vou bater, tá? Sobe o sal. Coloquei ela pra pré-assar 10, 15 minutinhos, só pra dar uma douradinha, tá? Ó, olha que massa linda, gente. Nossa, gostei. Ela fica uma massa super bonita. E pode, se quem não quiser fazer a torta completa, pode quebrar, fica um aperitivo. Super, você faz um crackerzinho, né? Você faz um biscoito. Exatamente, Carol. Gostei. Exato. Vegano. É, vegano. Ó. E aqui tá meu creme. Eu vou colocar aqui. Esse é o ponto, então. Que eu queria observar isso. Sim, isso, Carolzinha. Porque ele vai no fogo ainda, tá? Ó. Ó. E aí eu tenho aqui a minha massa. Que dá uma torta grande, né? Esse aro aqui, que é o 25. E aí você vai colocar o quê? Vai colocar uns tomatinhos. Que combina. Super. O manjericão. É, o manjericão a gente usa pra finalizar. Aí ele não vai ao fogo, tá, Carol? Tá. No final. Isso, a gente usa só no finalzinho, que é pra poder enfeitar. E aí eu vou levar ao forno novamente. Gente, forno de casa é igual o marido. Cada um tem um, tá? 20, 25 minutos, a gente chega lá. Tá bom? E seja feliz, né? E vai ser feliz. E ó, aí eu vou falar pra vocês, congela mega bem, tá? Ah, também, isso é importante. Forno, 180 graus e vai sair quentinho do teu aberto. Alegria de experimentar essa torta, meu Deus. Ô, coisa boa. Tem perguntinha, Glaucia. Quem escreveu pra gente na tela? Olha que delícia. Sara, obrigada, um beijo. Como estimular o cérebro com os alimentos pra não ter problemas de depressão? É o mal do século, né? É, alimentos ricos em triptofano, vitaminas do grupo B, né? Quer dizer, ácido fólico. A gente, como médico, também dosa no sangue algumas substâncias pra gente poder ter uma noção, né? Se os níveis sanguíneos estão bons. Tem uma associação de homocisteína alta no sangue. Homocisteína é uma substância que, quando alta, tem correlação com mais tendência à depressão. E a gente consegue controlar essa homocisteína com uma boa ingesta de ácido fólico, B12, vitaminas do grupo B. Por isso que a alimentação, eu diria, Carol, sem sombra de dúvida, que um intestino saudável, que não tem desbiose, uma alimentação rica em alimentos naturais, alimentos de verdade, pobre ou que não ingira com frequência, alimentos ultraprocessados, açúcar branco, se você tem intolerância a um alimento, né? Evite, se você tem intolerância ao glúten, à lactose, tá? Evite esses alimentos, mas não são só essas intolerâncias que existem, existem algumas outras. Evite adoçantes artificiais com muita frequência. Então, o aspartame estimula receptores excitatórios de glutamato. Então, você pode ter mais, até mais enxaqueca, mais dores de cabeça, mais sensação de irritabilidade e, às vezes, também depressão. Glutamato monossódico também não é legal. É um tempero pronto, mas que tem correlação com estímulo de glutamato mais irritabilidade. Aí, você começa a juntar uma bola de neve, não dorme bem, insônia, aí você vai tendo alteração de cortisol pelo estresse prolongado, cortisol alto diminui serotonina, entra em depressão. Então, eu diria que se a gente faz do dever de casa, inclusive exercício físico é muito importante. Eu queria que você falasse. Eu diria que talvez 70% das pessoas não precisassem chegar aos medicamentos para ansiedade e para depressão. Ai, que lindo. Existem quadros em que se exige a interferência de medicamentos, mas eu diria que a gente poderia evitar uma boa parte com uma alimentação saudável, estilo de vida saudável. Venderíamos menos 80% de antidepressivos e de remédios para ansiedade e tarja preta. Doutor Roberto, vamos aproveitar e falar da questão da atividade física. Gente, olha que bonitinho. A raiz, hein? Ó, ó, ó. Você vê que delícia. Você vê que vira um crackerzinho mesmo, né? Essa receita, gente, dessa crosta vira um cracker, viu? Muito especial. E fica bonita, né? Fica. Vira um crackerzinho. Como é que é a questão dessa cascata hormonal liberada após a atividade física, durante a atividade física e mais? Todas as atividades físicas vão dar essa liberação hormonal de muito prazer? Ou algumas, enfim, alguns estudos comprovam que possa liberar mais? Em vários aspectos do exercício físico, entra aí, Carol, desde que ele seja prazeroso e não seja extenuante, tá? Você faz na quantidade correta e aquilo que pra você é muito prazeroso. Porque eles vão estimular a liberação de endorfinas, o exercício físico prazeroso. A endorfina vai lá no cérebro e atua na regulação dos neurotransmissores, da sensação de bem-estar. Por isso, muitas pessoas se vicinam no exercício físico, porque se sentem muito bem quando fazem. E o exercício físico, quando o músculo estimula, estimula a produção de uma substância chamada irisina. Essa irisina chega no teu cérebro e aumenta a produção de substâncias que melhoram a produção de neurônios, a plasticidade nos neurônios, o que faz teu cérebro ficar mais saudado também. Então, em todos os aspectos, entra no jogo. Todas as atividades? Todas. Aquela que a gente se sente bem. Pode ser cardio, pode ser força, pode ser alongamento, pode ser dança, pode ser um esporte, desde que realmente seja prazeroso. Tem aquela atividade física que você vai fazer, que você tem depois dos 30 anos, é ladeira abaixo, né, gente? Então, aí, tem que levantar. Mas tem a atividade física também, que é o prazer da mente, né? Ou que você dá aquela desestressada, porque a ansiedade tá muito ligada também, é você nunca se desligar, né? Então, é importante, né? É um verdadeiro desafio. É um desafio. Desafio da medicina, desafio nosso, né, como pessoas, como seres humanos, que temos que lidar com essas questões e tentar equilibrar essas nossas fontes, tanto da disciplina quanto a do prazer, quanto, né, do que a gente realmente tem que cumprir. E, então, vamos pensar em toda a parte da alimentação que eles nos ensinaram hoje. Essa receita tá maravilhosa. E a gente encerra com mais uma perguntinha, porque dá tempo. Quem escreveu pra gente, olha lá. Cintia, obrigada, um beijo. Meus exames sempre estão dando. A ferritina baixa, o que pode estar acontecendo? Ferritina é estoca o ferro que a gente ingere, é um reservatório. A genética tá explicando um pouco disso também, viu, Carol? Pelo menos, pra não deixar de falar que existem variantes genéticas que, inclusive, influenciam a produção de neurotransmissores, viu, gente? Tem pessoas que tendem a produzir mais excitatórios, menos inibitórios, já tem uma predisposição à irritabilidade, ansiedade e depressão, por genética, tá? E a ferritina, ela tem que ser absorvida pra dentro do teu sangue quando você come. E tem pessoas que têm uma absorção menor. Muitas mulheres têm essa variante genética e não sabem. E se ingere pouco ferro no alimento, pior ainda. Esse, ainda perde muito sangue na menstruação, despolia ferro, vão ficar com ferritina baixa e o ferro, ao mesmo tempo que em excesso ele não é bom, a falta dele pra produção de neurotransmissores é terrível. A ferritina baixa pode dar fadiga, cansaço, cabelo frágil, inafarágio. Então, isso, provavelmente, ou você tá comendo pouco, ou tem uma absorção baixa, ou tá perdendo muito no ciclo menstrual. Então, tem que fazer uma correção global disso tudo. A ajuda genética não tem como modificar, mas tem como modificar o ambiente, ingerir suplementos, se necessário, né? E corrigir essa perda de sangue menstrual, que às vezes pra algumas mulheres é excessiva. Aí o ginecologista ajuda nesse quesito aí. Muito bom. Ah, gente, eu amo. Glaucia, você viu o programa de hoje passar, você viu o Juju. Não vimos o programa passar. Eu falei pro Dr. Roberto, eu olhei o relógio e falei, gente, o programa tá acabando. Então, assim, ó, vai lá, que o Instagram deles é maravilhoso. E agora, essas lives estão demais. É muito astral. Voltamos, voltamos. Olha, eles estão demais. Voltamos, é. Arroba Nutrichefe Malolobo, arroba Nutrichefe Malolobo. E Dr. Roberto, você encontra no arroba, até não tá aqui, mas é Dr. Roberto Navarro. Dr. Roberto Navarro. É o Dr. Abreviado, Roberto Navarro, tudo junto, lá com as lives. Agora, que dia que é a live? Ah, a gente tá fazendo terça, quintas. Quintas, né, quintas com a Malu. E eles ligam o som e começam dançando. Então, eu vou encerrar o programa, que eu adoro quando vocês estão aqui, encerrar esse quadro maravilhoso do Sabor de Saúde, dizendo o seguinte, aproveitem também esse astral, essa coisa que inspira, que é fazer coisas diferentes, tá com quem você gosta, seja grato, né? É. Gente, a gratidão é um negócio tão bacana pra essa cascata de coisas boas. Então, seja grato, seja grata, observe as pequenas coisas do dia, observe as coisas que você não observava, porque isso faz diferença no final, pra você ir dormir melhor e pra você acordar melhor e dar conta da vida que a gente tem que dar. Sem dúvida. Não é verdade? Sem dúvida. Mente sã, corpo sã. É isso. Não é? Vamos praticar? Pois é, ainda bem que eles estão aqui na segunda-feira pra gente lembrar, né, já no início da semana e levar pra semana inteira. Obrigada. Beijo. Sempre maravilhoso estar com vocês. Beijo, carolzinha. Beijo, gente. Amanhã, ao vivo, meio de meia. Tô te esperando. Beijo. Aí, ó, vamos ser gratos. Amém. Muito bom, muito bom. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti